Bem pessoal, aqui a gente tem um NEC Corel i7, oitava geração, completo, com 8 GB de memória, um SSD NVMe de 256 GB, mais um HD de 1 TB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB Type-C, tela Full HD, tem tudo aparelho. Sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Então, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho tem uma bateria de polímero de lítio. Então, vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem, opa, está aqui na bateria, então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 11 Home, o processador Intel Corel i7, 8565U, oitava geração, 1.8 com o Turbo Boss, 8 GB de memória DDR4, sistema 64 bits. Ele tem um SSD NVMe de 256 GB, mais um HD de 1 TB, mais um gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então veja agora a seguida. Bem pessoal, mais um vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, e não é qualquer SSD. Aqui a gente está falando de um NVMe, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, de olho na tela, de olho no cronômetro, vejam esse espetáculo de SSD. A máquina já ligou, inclusive já está até pronto para poder usar, agora dá para imaginar usando ele. Bem pessoal, continuando, tá? Vamos já fazer um teste do... Eu vou deixar aí uma foto aparecendo, tá certo? Do teste que eu fiz nos três, no HD, no SSD SATA e no SSD NVMe. A princípio já vamos fazer o teste aqui no HD, tá? Para vocês ficarem um pouquinho com depressão aí no final do vídeo, aí eu faço o teste do NVMe. Então, continuando, aqui todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, ele é um octa-core digital, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês, aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Vamos lá dar uma olhadinha na bateria. Está colocando o mouse aqui, ó. Aí ele já mostra o tempo. Se não mostrar, botão direito, configuração de energia e suspensão. E aqui ele vai mostrar até com a seguinte frase, ó. Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, óbvio, depende sempre do uso do aparelho. E como esse aparelho tem uma telinha Full HD, então deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. 1920x1080, vamos lá para o vídeo em Full HD. Antes, vamos lá dar uma olhadinha. Não, vamos lá para o vídeo, depois eu volto aqui. Então, estava até vendo aqui, ó. Já deixei. Então, vamos lá começar com a luz apagada, claro. Opa, propaganda, impossível. Mais outra propaganda. Opa, começou o vídeo. Tentei pular propaganda, mas não deu. Olha a nitidez que a gente tem em uma tela Full HD. É impressionante, né? Por isso que eu falo para vocês. Não use a tela Full HD, senão vocês vão viciar e só vão querer esse tipo de tela. E vamos agora ver lá o resultado. Então, vamos lá. Pegando aqui, nossa, 147. Muito bem, um HD de disco. Lembrando que a porta só vai até 600. A do SATA, mesmo que tiver um SSD SATA, que é aquele formato do HD, só vai chegar no máximo até 600. Agora, o que tem aqui é um NVMe. Então, preste atenção. Olha isso. O que falar disso? Basicamente, aí, uma mais de 24 vezes mais rápido que um HD de disco, 25 vezes. Mas, comparando com o SSD SATA, aí a gente tem aí, no mínimo, umas 5 vezes mais rápido, tá? Vou deixar a foto de novo aí aparecendo, do comparativo. E vamos lá dar uma olhada no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, tá? Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo. Diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho. Que você não vê em foto, né? Somente em vídeo. Ele veio envelopado, tá? Esse aparelho. Está aqui a parte externa dele. E agora, vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray. O nosso alto-falante aqui é lateral, olha isso. Aqui na frente não tem nada. Aqui a gente tem USB Type-C, fone de ouvido, USB 3.0. Olha lá, 5 pinos na frente, 4 no fundo. HDMI, entrada de cabo de rede e entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E lembre-se que somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É simples, fácil, é só mandar um print, confirma que está escrito aí no meu canal. Que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print. Se não, também aí eu esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite. Fica com Deus. E até mais. Fica com Deus.